Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os vídeos que a gente vai passando para vocês, tenho várias playlists aí, inclusive dentro de uma playlist que eu tenho aí, eu fiz essa compra aqui no Bitcoin na Bolsa, esse daqui é uma ETF do Bitcoin, é uma ETF do Bitcoin, falei que ia mostrando para vocês as experiências aí com esse ativo, desse Bitcoin, aqui a gente ganha a oscilação da movimentação e aí eu deixei passar um tempo para a gente ir trocando ideias sobre isso aqui. Quando ele começou na Bolsa, você que não está inscrito, inscreva-se no canal para você conseguir assistir todos os vídeos principais também, ali nessas playlists que eu deixo aí para vocês, tem bastante vídeo legal que vai ensinar vocês a fazer tudo isso aqui de graça, você não vai precisar gastar com nada, então eu não fico fazendo esses negócios de vai assistir os três vídeos grátis, não, aqui é vídeo, tem um monte de coisa boa aí, só que você só tem que estar inscrito no canal e participar aí. Ah, inclusive, se quiser participar do sorteio e tal, você tem que ser membro ou estar no EAD, para entrar no EAD é www.chictelepro.com.br, sorteio de quê? Sorteio do dia de uma conta minha que eu opero aí todos os dias no Day Trade, então eu faço sorteio de uma conta minha, hoje aqui ó, a conta está em R$ 5.915, se fosse sorteio hoje, numa sexta-feira, seria R$ 5.915 de ganhos aí para as pessoas aí que ganhassem, tá? Então é isso aí que a gente fala aí para as pessoas que estão chegando agora e não entendem o que é isso aí, a galera que já está acostumada já conhece como que é. Aqui, pessoal, o que a gente está vendo aqui é a relação ao Bitcoin, a galera que não conhece, não entende, ou que está fazendo Day Trade e às vezes não conhece essas ETFs, há uns meses atrás, se não me engano foi há três meses atrás, é que eu comprei ela aqui ó, foi em julho, julho, agosto, setembro, outubro, está dando praticamente no dia 15 aqui, dia 20, três meses, tá? Três meses que a gente comprou. E agora, você perceba que a gente já ganhou 104%, o que seria 104%, eu comprei 4.591 cotas aqui dessa ETF, então, totalizando aqui 50 mil reais, tá? Com quatro nessa, quando estava esse valor aqui de 10.800 e pouco, né? Totalizando 50 mil reais nessa compra. E essa compra de lucro está me dando aqui 52 mil reais. Olha aqui ó, para quem não consegue ver de longe, é isso aqui ó, ela está me dando 52.657, só hoje eu andou 700 reais positivo, quer dizer, é quase o valor de um salário num dia, só que o valor aplicado é um valor de 50 mil reais, tá? Não tem pegadinha aqui não, tá? Então, é isso aí, então ele em três meses já dando 50 mil reais. Aí você vai, ah, mas esse curso demora tanto tempo para ganhar. Cara, 50 mil, três meses com aplicação, 100% em três meses, tá? Você ouve muita gente falar que isso aqui não é investimento, que tem coisa que não é investimento, que é melhor outras coisas a longo prazo. Não, tudo bem, cara, isso aqui é só mais uma opção que você tem e você não pode ignorar, né? Você está vendo aqui o negócio é bom, as criptomoedas estão dando dinheiro e não sei o que e tal. Legal, quando elas estão num momento bom, você tem que entrar e se aproveitar disso aí. E você não precisa dar seu dinheiro para ninguém, você não precisa ficar acreditando em qualquer conversa fiada, simplesmente você tem que aprender a fazer, executar e ver o resultado. Se você ficar parado olhando, daqui a três meses o negócio vai que está muito lá em cima e você perdeu a oportunidade. Só que eu falo uma coisa para vocês, agora, para a gente que faz a leitura gráfica, não seria o ponto ideal, né? Não seria o ponto ideal para fazer compras, por quê? Você perdeu a oportunidade quando ele estava no zero aqui. Esse preço, ele andou aqui, eu até marquei aqui, um padrãozinho de livro aqui, ele foi lá e finalizou o alvo, olha o meu alvo aqui, deu topão do alvo lá. Qual que é a tendência desse negócio aqui? Pelos fundamentos que as pessoas estão falando aí, isso aqui pode subir, dar não sei o que, aí quando está no topo, qual que é a ideia sempre que acontece que é o erro da maioria das pessoas que entram no mercado? Quando ele está no topo, você quer entrar, porque fica falado, esse negócio fica falado, que é bom, que vai dar dinheiro demais, que é perfeito, que é lindo. Aí quando estava aqui, e você tinha que arriscar, que ele andou, ele chegou a andar aqui R$1.500 negativo, R$1.500 negativo, para depois que ele rompeu essa barreira aqui, ele nunca mais ficou abaixo de R$4.000. Nunca mais ficou abaixo de R$5.000. Ele foi, chegou a R$28.000, voltou para R$13.000, e agora está em R$50.000. Então, tudo isso aí é o caminhar de um ativo que... O pessoal fica falando só de dividendos, 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 tudo bem, cara. Para você ganhar uma carteira de dividendos e ganhar R$10.000, por exemplo, por mês, você tem que ter pelo menos R$65.000 ações, por exemplo, da... Vamos ver aqui, do Itaú, do Bradesco... Não, do Bradesco tem que ter mais. 60 mil ações aí da Vale, do Itaú, 65, 63 mil ações, 60 mil ações. É muita ação, cara. Você vai lá ver o preço dessas ações, é muita ação. Então, aí você vê que você coloca um pouco de dinheiro, e às vezes, quando você tem essas oportunidades, e não existe só ETF do Bitcoin. É que o Bitcoin está sendo falado, todo mundo falando, só que você não sabe o caminho de entrar nisso aqui. Por isso que a gente fala sempre, abre, primeiro caminho, primeiro passo, vou atualizar vocês. Primeiro passo, abre conta na corretora, tá? Abre conta na corretora. É de graça. Você vai lá, novafutura.com.br, abre lá, assessora é 319 Futura VIP, é o que atende o nosso grupo. Pode usar meu nome, pode usar o que você quiser lá, tá? Você já vai entrar, você vai começar a se acostumar com o ambiente. Não é de imediato. Você entra, você aprende, você vai entender primeiro o que você está fazendo. Assiste meus vídeos aí, que você vai aprender bastante coisa. E aí você vai ter essas oportunidades que a gente está mostrando, às vezes, para vocês aqui. Vocês estão deixando dinheiro aí, três meses sem fazer nada, você está podendo dobrar a tua grana. Dobrar, isso aqui praticamente dobrou, são 100%. Tá? São 100%. E a gente fala, comenta, ó, o negócio aqui e tal. Estou investindo, estou mostrando para vocês como é que faz, na prática. Aí você está ouvindo um monte de coisa, isso e aquilo. Não, tem outras ações, tem outras coisas que dá para fazer. Só que isso aqui é muito legal. Tem que aproveitar essas oportunidades. É uma oportunidade clara, fácil, sem gastar dinheiro com curso. Vocês querem pagar dinheiro com curso, um monte de curso, sendo que aqui, ó, está barata, de graça, você entra na corretora, é de graça. Se você quiser aprender a mexer com ações, você não precisa gastar dinheiro com curso e ações. Você tem na corretora aqui, você tem o Pedro Paulo Silveira, o Pepa, ele tem o cursinho dele legal. Se você quiser usar, você tem também a carteira recomendada com ele, dele é de graça. Você vai lá, estuda o negócio do cara, pega lá a carteira recomendada, e começa a aplicar, você não precisa gastar dinheiro com curso, cara. Para de correr atrás de ação barata, essa é barata, essa é da multimilhão. Esses caras são apelativos pra caramba, cara. O negócio está na tua cara aqui. Está na cara, está de graça. Para de encher, é aquele negócio, você está enchendo barriga de porco gordo. Deixa os caras trabalhar, eles não ganham dinheiro pra caramba. Eu ganho, ganho dinheiro demais. Isso aqui é bicharia, tá, pessoal? Porque eu entrei pesado para arregaçar, porque a gente dobrou grana pesada. Tá? Então, assim, isso aqui eu posso mostrar pra vocês e ser claro com vocês, né, ser claro com vocês, como no decorrer do tempo e mostrando na prática como isso aqui é bom. Agora, se você começar a ver recomendação desses carinha aí, eles recomendaram Taesa andou pra trás, Transmissão Paulista andou pra trás, um monte de coisa aí que não desenvolveu. Ah, mas é que paga bons dividendos. Sim, essas empresas pagam bons dividendos. pra quem bota lá mais de... Você tem que botar lá um... Você tem que ter uns 70 mil ações, cara, pra você ganhar dinheiro nesse negócio. Você, ó, não, é assim também, né? A cada 70 mil reais, 150 mil reais de Taesa te dá mil reais por mês. Mais ou menos isso aí. É, eu acho que é isso aí. Na conta. A cada... Da Coppel, por exemplo, a Coppel, a cada 80 mil reais, você ganha mil reais por mês. Você não tem 80 mil reais, cara, é isso que você tem que estar ligado. Agora, se você tem dinheiro, tem tudo, cara, mete o dinheiro nisso aí, vai fundo, abre a conta, aproveita essas oportunidades também. Além do dinheiro que você ganha, você tem 3, 4, 5 oportunidades de ganhar dinheiro. Não existe só isso aqui, eu vou entrar em detalhes e mais ETFs boas pra vocês trabalharem no swing trade, tá usando análise gráfica, bonitinho, deixando rolar aí um tempo, tá? Vocês vão ver que com 3, 4 meses ou mais, você consegue se aproveitar bem aí do mercado e ganhar dinheiro com isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí e entendido isso aí, esse recado, essa mensagem. Isso aqui é praticamente o vídeo que eu fiz lá no começo, mostrando pra vocês como como abre a conta, como que existe esse ativo que é o KBTC11, que é o Bitcoin. Quando a gente colocou esses 50 mil, eu fui falando pessoal no decorrer sobre isso e aqui quando ele atingiu esse 100%, depois de 3 meses eu vou mostrar pra vocês. Só que aqui, vamos continuar um detalhe aqui. Eu falei que não é bom, não é bom, entrar agora, todo mundo tá comentando que é excelente, que o Bitcoin agora deu tanto, o que esse Bitcoin pode fazer? Ele pode vindecer aqui. e aí ele pode cair de novo aqui e praticamente vim aqui na porcentagem de essa porcentagem aqui, deixa eu colocar em porcentagem pra vocês verem na tela. Ele pode voltar aqui a 29%, 29%, agora, nesses próximos dias ele vem aqui pra 58%, detalhe, hoje eu tô no 100%, ele chegou a bater 118%, tá, ontem e hoje, ontem e antes de ontem. E agora ele pode voltar a 59% e chegando até testar aqui o 28%. Aí você fala pra mim aqui, ah, por que que eu não realizo lá em cima? Porque eu tô muito bem posicionado, isso aqui é pra demonstrar pra vocês, tá, se eu quisesse realizar ou tivesse mexendo nas, melhorando minhas posições, aqui eu zeraria e pegaria de novo o rompimento aqui, quando ele rompesse e pegasse a grana. Ou, ia esperar ele lateralizar aqui pra começar a comprar de novo a partir daqui, tá, por que? Porque eu vou, isso aqui eu vou acabar deixando na mesa pra mostrar pra vocês o andamento disso aqui. Isso aqui pra mim não faz diferença, é só pra mostrar pra vocês como funciona, pra esclarecer bastante coisa aí pra vocês, tá. Então, espero que vocês tenham gostado, vocês estão gostando aí do processo, desse progresso aí, desse ativo, tá, e não é o Bitcoin, mas você ganha na oscilação do Bitcoin, se o Bitcoin sobe, você tá ganhando, tá, e você consegue se aproveitar disso aí e comprar um, é um fundo do Bitcoin na Bolsa do Brasil com o dinheiro na sua corretora aqui na Nova Futura e você não corre aqueles riscos de abrir lugar ou dar o dinheiro pra alguém que vai sumir com o teu dinheiro, etc e tal. Tá bom? Um abraço pra todo mundo, deixa o like, compartilha e mostra pras pessoas que você pode fazer sozinho, não precisa de ninguém, não precisa de nada, precisa de um pouquinho de dinheiro ali, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, só pra testar como é que era, se eu tivesse colocado aqui 500 reais aqui, você tava 500 reais aqui, se você colocasse mil reais, era mil reais, se você colocasse 100 reais, seria 100 reais, então o que você colocou aqui, hoje aqui, está dobrado depois de três meses, tá bom? Um abraço, tamo junto, qualquer dúvida deixa nos comentários ou chama a gente aí no Telegram, tem o grupo do Telegram na descrição do vídeo, entra lá, pega o material gratuito, lá no grupo do Telegram, você vai na descrição ter o material gratuito e aí você vai cada vez mais aprendendo aí sobre bolso de valores, mercado financeiro e tudo mais. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.